Um minuto. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Sou professora Márcia Valéria, de História da Arte da Unirio, coordenadora do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro. Temos mais um sábado, uma palestra, dois especialistas, dois professores, pesquisadores, para nos brindar com suas expertise. Então, sejam muito bem-vindos a essa tarde de, literalmente, uma interdisciplinaridade, intermunicipalidade. Tem sido muito incrível a possibilidade que nós temos de diálogo. Então, sejam bem-vindos ao segundo ciclo internacional de palestras do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, Arte em Diálogo. Passo a palavra agora à museóloga Fátima Caraza. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito bom ter vocês novamente aqui. Gostaria de agradecer ao Rafael e ao professor Marcos Rio pela presença. e também agradecer a presença de todos. Vai ser uma bela tarde, com certeza. Eu gostaria de chamar o doutor Flávio Gil para fazer a moderação das nossas palestras. Ele possui graduação em bacharelado, comunicação e relações públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em História Social e Cultural pela PUC-Rio de Janeiro. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu agradeço o convite. Estou muito honrado de mediar a fala do professor Marcos Rio e do professor Rafael. Eu conheço o trabalho dos dois, então eu vou apresentá-los à medida que inicia a fala de cada um. Eu quero agradecer a presença de todos que estão ouvindo. Agradecer ao Museu Arquidiocesano de Arte Sacra pelo convite para mediar esse tema tão interessante que os palestrantes vão trazer e também, claro, ao projeto de extensão da Unirio de igrejas históricas. Inicialmente, então, essa conversa de hoje tem um tema, que é Arte Sacra, Simbolismo e Política. Então, inicialmente, eu apresento o professor Marcos Rio. O professor Marcos Rio é professor da UFMG. Ele, só um minutinho, vamos buscar o currículo dele aqui. Ele é doutor. O professor Marcos Rio foi meu professor. Eu aprendi a ver e a ler a gramática de retábulos com ele. Ele é professor do curso de extensão, aliás, um curso em Ouro Preto, na Federal de Ouro Preto, um curso Lato Senso, onde ele dava talha e escultura. Então, o professor Marcos Rio, ainda por cima, um excelente professor. Ele é doutor em História da Arte, ele também tem mestrado em Louvain, também tratando da questão da talha. E também ele é formado pelo SECOR, esse programa de restauração na UFMG, e professor da Escola de Belas Artes. O professor Marcos Rio vai trazer... O título de sua fala é Dos ouros de Salomão, dos templos de outros mares. Talha política e simbolismo. Então, eu passo agora a palavra para o professor Marcos Rio. Obrigado, muito obrigado a todos. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui junto com vocês. Ninguém larga a mão de ninguém, todos juntos, somos unidos, por causas nobres. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao projeto de extensão Igrejas Históricas do Rio de Janeiro. E, principalmente, nas pessoas da professora Marli Assis Martins, da professora Maria de Fátima Carassa, que é representante do Museu Arquidio Cesano de Arte Saco do Rio de Janeiro, e da professora, querida professora Márcia Valéria, que é representante do Unirio. Então, obrigadíssimo. E, a partir de agora, eu começo a cronometrar o meu tempo. Vamos lá. A minha apresentação é, deixa eu só aqui, rapidinho, primeiro, compartilhar, né? Eu ainda não estou muito familiarizado. Vamos ver. O professor Marcos Rio abre, alguém conhece Marília? Marília, sim, pode abrir. Ok. Ok. Estão vendo? Estão todos vendo? Sim. 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 Ótimo. Muito bem. Estamos ouvindo também, com nitidez? Também estamos. Ótimo. Então, o título é... É dos ouros de Salomão aos templos de outros mares, tálha política e simbolismo, ou as possíveis relações entre a tálha nacional e a cultura salomônica. O que proponho para hoje é assunto já tratado anteriormente no sétimo Congresso Internacional do SEIDO, e publicado na revista Imagem Brasileira, número SEIDO, no ano de 2015. Retomando o texto anterior, desejo compartilhar reflexões um pouco mais aprofundadas sobre a tálha nacional, surgida no contexto artístico lusitano da segunda metade do século XX, e sua relação simbólica com o templo de Salomão. Destaco três focos que vão, de algum modo, orientar essa nossa caminhada, a saber, a tálha, a política e o simbolismo. Começando, então, quando se utiliza o termo tálha no uso brasileiro, a primeira compreensão é a de um artefato esculpido em madeira, de preferência dourado, pertencente a um programa decorativo aplicado à estrutura arquitetônica de um templo cristal. Entretanto, expandindo a possibilidade de compreensão do termo, é possível que o talhar seja uma das ações humanas que primeiro transformou o ensino. Parafraseando um saudoso mestre, uma círla terça, nesse momento nasce o artesanato, conceito fundamental da primeira consciência humana, que, operária, pragmática, utilitária, descobre o mundo com as mãos. O talhar significa igualmente cortar, golpear, gravar, culpir, sucar. As mais antigas situações nos deixaram resquícios notáveis dessa atividade, reiterando, através dos milênios, a necessidade de tornar visível, através de diversos processos de materialização da imagem, a representação de inquietações impalpáveis resultantes das experiências vividas entre o céu e a terra. Portanto, é interessante que, desde a mais remota antiguidade, o que domina é uma iconografia voltada para deuses, santos, heróis e reis, explicitando uma simbiosidade entre religião e poder. Aqui eu mostro dois exemplos da arte romana imperial. O primeiro é um fragmento de um monumento muito interessante, que é a Arapassa, que poderia ser traduzido como o da Paz, que foi oferecido pelo Senado Romano, em torno de Augusto, o primeiro imperador, das campanhas em Espanha. Esse monumento tem sido, e aqui nós temos uma reconstituição do que teria sido a policromia desse monumento. Essa imagem da esquerda, ela, de alguma maneira, nos informa uma síntese organizacional que vai chegar até, inclusive, as igrejas compostas da arquitetônica, do baixo relevo, e de todo um programa ornamental com arabescos e de motivação fitomórbica, que também será muito importante, principalmente muito caro, para a própria talha nacional. Ao considerarmos o verbo talhar como sinônimo de esculpir, nos deparamos com variantes volumétricas, que, servindo a narrativas épicas, militares e religiosas, transitam entre o relevo historiado, que é, no caso, o exemplo do lado esquerdo, baixo e alto relevos, e o vulto pleno, que é o exemplo do lado direito, nessa figura de Augusto, sempre enquadradas por sistemas ornamentais arquitetônicos. Então, esse enquadramento da figura do lado esquerdo, ela vai se repetir, vai se replicar a partir do Império Romano para todos sempre, digamos assim. Em inúmeras outras referências da cultura, como em inúmeras outras referências da cultura latina, este padrão organizacional será assimilado como sistema modulador do espaço, nas partes externas, e, no tempo cristão, exercendo um importante papel unificador do contexto sagrado. No caso específico da talha nacional, que é o nosso principal assunto, o mesmo padrão se aplica tanto ao revestimento das paredes internas, quanto à coisa específica do retorno, que, para o historiador da arte, Reinaldo Luiz Santos, é a realidade essencial do barroco português. Gradualmente, a partir do século XVII, sobretudo nos retábulos moles portugueses, as esculturas de vulto pleno começarão a prevalecer, ficando os relevos historiados limitados a alçados de paredes laterais, retábulos secundários e cadeirais de paredes. Sobre o surgimento do retábulo, em torno do qual corrobita, toda a visualidade do templo, ainda pode ser acrescentado que, a partir do momento em que ele emerge, no século XIII, no período do gótico tardio, como um gênero artístico autônomo, o retábulo torna-se uma das encomendas mais importantes para os pintores e os escultores. Isso fica claro nos contratos assinados pelos artistas e pelos comandantes. A quantidade de retábulos produzidos, então, na Europa, era enorme. Voltando ao ato de talhar, acreditamos que informações sobre a técnica sempre adoraram o olhar. Segundo o Inventário Geral de Monumentos das Riquezas Artísticas da França, publicado em 1990, talhar consiste em suprimir a substância de uma matéria sólida, estável, com o fim de lidar com uma determinada. Este é a ser praticado segundo dois procedimentos, a talha direta e a talha por ponteado, através do mecanismo, misopon, procedimento já conhecido pela atividade clássica e que é, inclusive, mencionado por Leão Batista Alberti em De Estátua, seu tratado sobre a escultura e primeiro dentre os três que o humanista italiano aprendeu por volta de 1430. Nesta apresentação, é a talha direta o que nos interessa. E aqui eu estou dando um exemplo de um esquema para se ter uma mínima ideia do que seria a talha por ponteado, com toda essa estrutura aparelhada. Nesta apresentação, é a talha direta o que nos interessa, mais especificamente a talha direta sobre a madeira. Ao usar a madeira como um forte, é necessário observar que cada essência possui propriedades físicas específicas, como a textura, a retrabilidade, a higroscopia, o peso, o compreensão e o diâmetro. Aqui eu mostro um pormenor de uma gravura com um ateliê de escultura e nós vemos, à esquerda, um escultor usando de um procedimento muito interessante, que é de fixar o bloco nesse eixo horizontal que o escultor vá podendo movimentar o volume a ser esculpido. Muito bem, foi esse tipo de técnica que foi utilizada para esculpir as nossas famosas adquiridas colunas torsas. Suas propriedades mecânicas, as da madeira, devem ser igualmente notadas. São elas a resistência e a dureza. Deste modo, uma pequena estátua não pode ser esculpida na mesma que uma estátua colossal. O universo instrumental do escultor entalhador é variadíssimo e aperfeiçoou-se ao longo dos milênios de prática, podendo as diversas ferramentas como régua, copasso, esquadro, machado, martelo, marreta, pinças, chanfradores, furador, dez formões, goias, planas e grampos serem encontrados em testamentos e em listas de inventários. A partir desse cuidar da natureza e com sentido das fibras, inicia-se uma sucessão de etapas. Primeiro, com a formatação do bloco, seguida de desbastamentos sucessivos na busca de planos secundários. A avança-se para uma melhor definição das formas, adiante o delineamento dos perfis e do acabamento final com lixas e abrasivos. Tais procedimentos servem tanto para os elevos quanto para as esculturas de vulto pleno. O recurso a modelos é igualmente parte indispensável dos procedimentos escultóricos, podendo os mesmos definidos por sobrepergaminho ou papel, por desenhos perfurados, os famosos Spolvory, que inclusive o próprio Manuel da Costa Taíde utilizou na transposição de seus desenhos para o forro da Águia de São Francisco de Assis de ouro preto, gabaritos recortados em finas placas de madeira para a definição das silhuetas, gravuras, protótipos modelados em argila ou cera, protótipos informados, protótipos talhados ou protótipos fundidos. temos um exemplar dos mais famosos de um protótipo em argila atribulante em terracota. Desde a Idade Média os escultores recorrem a desenhos em verdadeira grandeza ou ampliados com o auxílio do compasso sobre o bloco acertalhado. É o caso do fabuloso risco de retábulo encontrado em uma das paredes do consistório da capela do Carmo de Ouro Preto em Minas Gerais. O fato, inclusive, deste modelo ser datável da segunda metade do século reitera a longa permanência desse procedimento. E aqui, como o risco é muito grande, eu não tive a oportunidade de documentá-lo na íntegra, mas eu compartilho com vocês fragmentos interessantíssimos a metade de um abulo em verdadeira grandeza que foi desenhado nessa parede e que corresponde de alguma maneira a um retábulo lateral da nave dessa capela do Carmo de Ouro Preto. Vejo mais de perto a pulsação do desenho do artista que, a mim, pelo menos, me provoca bastante emoção. palestra apresentada na Escultura em Portugal, a pesquisadora Carla Alexandra Gonçalves, estudando a obra Multiforme de João de Juan, O Século de Ouro Coimbrão, ressalta uma fabulosa designação atribuída a este mestre. No contrato para a Caixa do Órgão, e das estantes da capela de Santa Cruz de Coimbra, executada por Francisco Loretti, João foi fiador, aparecendo como peiro de marcenaria, numa altura em que o mesmo já era conhecido como imenso de obras. Segundo Gonçalves, escultores, ensambladores e entalhadores durante o século XVI português, uma mesma família de artistas laborando dentro de uma mesma categoria profissional genérica conhecida como marcenaria, independentemente do material de trabalho usado por cada um deles e podia preservar a madeira não havendo referência ao trabalho do metal. As ações marceneiro de pedraria e entalhador de pedra, para além dos registros documentais confiáveis da legalidade dos ofícios que causam os regimentos do ofício dos ensambladores, entalhadores e imaginários, entendidos como carpinteiros de marcenaria de 1549, acrescentados em 1573 e em 1572, comprovam a exceção até agora inédita no horizonte de nossa historiografia. Gonçalves ainda afirma que na arquitetura do século XVI um construtor mestre de obras ou de pedraria, pedreiro ou empreiteiro, ascende a arquiteto também pela natural evolução dentro das exigências do seu trabalho, fazendo com que a sua oficina vá construindo um mundo próprio que por vezes se estabelece no horizonte da inseminação como uma escola local. No torno da construção de templos, o ato de entalhar sempre catalisou as mais refinadas capacidades mecânicas e intelectuais colocadas a serviço do sagrado, caracterizados como o domínio próprio das iniciações de ofício dos conhecimentos que compõem os mistérios, aqueles famosos segredos de ofício, possuíam um duplo valor temporal e espiritual, definindo toda a organização profissional dentro de uma sociedade, no caso, cristã, fundamentada na tradição. O cristianismo teve, em particular, de assumir desde o princípio a herança das confrarias artesanais, sobretudo das culturas que utilizavam pela própria natureza de seus trabalhos um simbolismo cosmopolítico necessariamente ligado ao das antigas religiões. No século XVII, a história da talha nacional é decorrente da história da restauração da coroa portuguesa, cuja realidade é definida por uma considerável complexidade política e econômica, agravada pela crise sucessória ocorrida com a prematura de D. Sebastião. primeiro, último rei português da dinastia de Avis. A partir de 1580, o reino e todo o seu império ultramarino seriam submetidos ao domínio espanhol. Durante 60 anos, essa submissão sempre engariou todo tipo de dificuldade para os portugueses culminando com um coração. revoltas populares que, segundo relatos da época, foram movidas em grande parte por mestérios especiais mecânicos, incluindo escultores e talhadores, um pequeno grupo da nobreza e de letrados começou a conspirar secretamente para sacudir o jogo espanhol. Os conspiradores decidiram restaurar a linha legítima do trono que deiam ter sido preterida em 1580 com a ação de Felipe II, rei espanhol, visto que, de direito, a coroa pertencia à dona Catarina duquesa de Bragança. Sendo D. João o então duto de Bragança, neto e herdeiro legítimo, de dona Catarina, o mesmo foi logo convidado para a chefia da Revolução. Por ser liderado pessoa de confiança da coroa espanhola, a princípio, hesitou, mas por fim aceitou, inaugurando a nova dinastia portuguesa ao ser aclamado rei de Português em dezembro de 1640. Pelo fato de, no mesmo momento, a Espanha estar em guerra contra a França, restou ao novo reino alguns anos para organizar sua defesa, reconstruindo as empresas e conseguindo oficiais, armas, cavalos e aliados com a guerra. O que de todo mundo viria? A paz com a França foi conseguida em 1659, liderando o exército espanhol que passou a atacar com frequência o território português. até 1668, até 1668, quando a paz entre Portugal e Espanha foi finalmente assinada, todos os esforços econômicos e políticos foram adicionados para a defesa da independência recebendo o Estado. A diretora da arte portuguesa Silvia Ferreira, os anos de reinado de D. João IV, parte dos quais ainda sob a égide das múltiplas batalhas da restauração, prepararam terreno para a maturação de um espírito de exaltação dos valores nacionais. Após a paz alcançada com a Espanha e o reconhecimento da soberania de Portugal, o ambiente econômico, social e cultural paulatinamente recompondo-se e reconfigurando-se no sentido do revigoramento e reforço dessa mesma identidade lusa. É ainda Ferreira que ressalta o fato de, nesta época, a religião andar de mãos dadas com o Estado, pelo que as manifestações de demonstração de poder régio e de sua corte caminhavam passo a passo com as realizações de eventos religiosos, sendo que o inverso era também verdadeiro. A partir de 1667, quando D. Pedro I, filho de D. João IV, sobe ao poder como regente, é que a talha nacional eclodirá em Portugal. Num ambiente político em que o contato de soberano com os habitantes do reino torna-se imprescindível na promoção do sentido da unidade nacional. Para o rendimento, a monarquia restaurada contou com o efetivo da igreja católica, a qual se ocupou em legitimar pela via do sagrado tanto a ação dos poderes do rei como dos nobres que constituíam a corte portuguesa. Aliás, tanto o rei como a nobreza eram habituais fiéis frequentadores dos vários templos da capital, contribuindo com o seu erário quer para subsistência muitas ordens religiosas de igrejas paroquiais, bem como para a manutenção e agradecimento do culto concretizado em ofertas monetárias ou em objetos de arte. Neste momento, Aliás refletirá a cultura e o gosto populares com a sua devoção festiva buscando encontrar respostas para as novas condições da vida nacional. Mais do que isto, como princípio, a boa expressão da arte ela permitirá a recuperação do atraso causado na política filipina, permitindo a entrada de formas italianizantes que, pela via da decoração, a participar da renovação do espaço interno do templo. Uma das primeiras referências que testemunham este processo é a, infelizmente, desaparecida igreja de Nossa Senhora do Loreto, em Lisboa, que pertenceu à rica comunidade da cidade. A partir de dados documentais, sabe-se que o interior deste contava com pinturas e esculturas importadas de Gênova e que, principalmente, desde 1671, a principal novidade desta decoração eram, nada mais danamento do que as colunas torças em pedra verde de seu altar-mor. Aqui, evidentemente, não é o exemplar do altar-mor da Igreja de Nossa Senhora do Loreto, mas eu selecionei esse retábulo porque ele é contemporâneo desse retábulo e várias encomendas feitas por famílias aristocráticas portuguesas no final do século XVII foram feitas para retábulos parecidos com este, que é todo em pedraria, em mármore, onde, inclusive, vocês veem um belíssimo, infiníssimo trabalho de escultura das colunas torças. A transposição das colunas torças em pedra para a madeira alastra-se em todo o país, criando um estilo com elementos propriamente barrocos, tendo um significado político, onde a mensagem religiosa perde o sentido austero do período anterior, ganhando um sentido teatral. O retábulo nacional é definido por quatro elementos fundamentais. as colunas torças, as arquivoltas concêntricas, a tribuna e o trono. A valorização da zona é um dos objetivos da estrutura que ali abre um espaço por vezes monumental à tribuna, no qual se instala um trono de pequenos destinados à apresentação da custódia com o santíssimo sacramento ou apenas de uma imagem devocional, o trono e a tribuna veiculam todo o sentido espetacular do barroco, aplicado agora à liturgia, dúvida, uma das funções sociais de maior importância na época. Ao alastrar-se para as paredes da capela amor e da nave, a talha não apenas cobra superfícies, como organiza pelo emolduramento as áreas reservadas às pinturas, aos embutidos e aos azulejos, agrotinando-as num tecido resplandecente. Dele participam as pilastras, as místulas, as cornijas e os painéis, que, envolvendo até a balada, o púlpito e os cadeirais, respeitam, todavia, a delimitação dos vários campos decorativos à disposição do trabalhador. Esta busca de uma plasticidade dramática e de um maior cromatismo gerador de reflexos luminosos levou o historiador da arte estadunidense, Robert Chester Smith, a afirmar a expressão igreja forrada de ouro, tendo em conta a sua especificidade e o grau de difusão alcançado. O triunfalismo Juntamente com o triunfalismo pós-tridentino, o milagrismo e, sobretudo, o messianismo são características marcantes da mentalidade daquela época expressa na taléria. Se, por um lado, o milagrismo transforma-se num método de explicação de quase tudo que existe e acontece, por outro, o messianismo torna-se um estado instintivo e permanente, o principal dispositivo da escrita de uma história que, pelo menos a partir do sebastianismo, refugia-se no passado como compensação do presente. Acrescente-se a isto força da tradição religiosa que, revigorada pelo conceito de treino e monitorada pela santa inquisição, legitima a realidade forjada pela visão fantástica do homem comum e respaldada pela exegese das santas escrituras, assim como pela liturgia como função social de maior importância, como já foi ressaltado. Sem exceção, todos os escritores do século XVII foram temas para a prosa nos seus tempos passados. O mais importante monumento que ficou desse gosto pela história foi a monarquia lusitana, formada por oito partes que foram publicadas ao longo de todo o século XVII, entre 1597 e 1729. Há livros expressivos como os dois devidos a Fignado de Brito. A sua narrativa começa ainda antes do princípio do Criador, no momento em que era apenas um vago projeto na mente do Criador. A própria rede de Portugal estava desde o princípio nos projetos de Deus. onde resulta que a existência do país independente não era um mero acaso da história, mas uma exigência do plano divino do mundo. Deus desceu até cuidar do novo Estado e conversou pessoalmente com Dom Afonso Henriques sobre o assunto na cidade de Ourique. Este é apenas um dos exemplos na ação pela vida sagrada da fundação do reino português, onde é atribuída uma espécie de santidade universal ao seu fundador, preenchendo um espaço significativo da narrativa messiânica que fundamenta a reação monárquica portuguesa. como do Velho Testamento, Afonso Henriques recebe diretamente de Deus uma incumbência a de garantir a existência de um Estado para abrigar o povo escolhido. O mesmo ocorrerá com a dinastia dos Bragança, que de forma velada, e aqui eu chamo a atenção de um conceito que mais tarde eu vou usar, que é o de Kriptos, em grego, numa tradição muito rasteira, significa escondido, uma forma velada. Apropriaria-se do arquétipo de santidade universal, tendo como espelhamento o modelo salomônico em seu processo de legitimação. Com a restauração, a interlocução direta do monarca com Deus é restabelecida, espaldando-se numa espécie de reflexo. A aproximação ganha uma dimensão profética com o sebastianismo do padre Antônio Vieira, que, no seu grandioso projeto de um império universal, no qual Deus e os cristãos estariam reunidos numa única igreja purificada, coloca D. João IV como seu imperador. Nesse sentido, a leitura e a interlocução do primeiro livro apenas corrobora com este poderoso dispositivo da legitimação. Nele, o criador mantém um diálogo contínuo com o Davi e com o filho, como o próprio Salomão relata. O Senhor, com efeito, falara disso a Davi, meu pai, nestes termos. Teu filho, que eu farei sentar em teu lugar no trono, este edificará em meu nome. E assim sucedeu. Salomão faz aliança com o Irão, rei do Tiro, que, além de boa madeira de cedro, possuía os melhores anífices para trabalhar com esse material. Com uma equipe de 30 mil operários, 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedras e 3.300 contramestres, o rei viu o templo cumprindo o desígnio divino. A palavra do Senhor foi, então, dirigida nesses termos. Esta casa que tu edificarás pessoas, só um instantinho, vocês me desculpem, mas eu estou verificando que eu abri o PowerPoint errado. rapidamente, eu peço desculpas a vocês, rapidamente, eu vou, rapidinho, hoje é o dia dos acidentes, né? Deixa eu ver. Só um instantinho. Espera aí, só um instantinho. Não é esse mesmo. É porque algumas, não sei porque algumas, não é esse mesmo. Desculpem, gente. É porque algumas imagens foram, voltaram. Desculpem, é esse mesmo. Então, ela está aqui, está cheia. Estão todos vendo? Sim? Sim, perfeitamente. Me desculpem. Nesse sentido, a leitura, a interpretação do, então, já, peraí, um instantinho. A descrição do interior do tempo salomônico tem aqui muito interesse, pois sua aproximação com a igreja forrada de ouro, que vigora, que é a realidade portuguesa, é inevitável. E, a partir de agora, eu passo a apresentação de alguns fragmentos desse famoso primeiro livro dos reis. Terminado o edifício, Salomão recobriu de tábuas e de fogos de cedro. Primeiro livro dos reis, capítulo sexto, versículo nove. Forrou o interior das paredes do edifício com placas de cedro, desde o pavimento até o teto. Revestiu, assim como todo o interior e cobriu o pavimento com tábuas de cipreste. Primeiro livro dos reis, capítulo seis, capítulo quinze. Dentro do edifício, o cedro era esculpido de coloquíntidas e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra. Primeiro livro dos reis, capítulo seis, versículo dezoito. Aqui eu tive a curiosidade de que eram coloquíntidas. Coloquíntidas é uma espécie de vegetação rasteira que nasce na Síria e que dá umas flores amarelas muito bonitas e que se organiza em formas exatamente de arabescos, que lembram os enrolamentos da nossa tradicional talha nacional. O mais interessante é que da coloquíntida se extrai a essência de um remédio homeopático que é o colossíntese, muito utilizado para a cura de doenças de sistema digestivo, cal e intestinal. voltando à citação do primeiro livro dos reis, a última citação, revestiu de ouro fino o interior do mesmo e fechou com cadeias de ouro à frente do santuário que era também revestido de ouro. Primeiro livro dos reis, capítulo seis, versículo 21. Ocultando sua origem bíblica, a origem bíblica das inscrições, essas inscrições poderiam ser atribuídas à compreensão do estilo nacional. Ao lermos essas passagens, nos parece improvável pensar em conhecimentos, sabendo que o contexto religioso português do século XVII era movido por extremo fervor e que o contato com essas escrituras tornara-se um hábito cotidiano. Literando o viés messiânico da cultura portuguesa, outras aproximações de teor cripto-salomônico, e aí eu criei esse termo, porque eu reconheço que toda a talha nacional reverbera esse teor salomônico, mas de forma velada, de forma escondida, se, por exemplo, nós não tivermos contato com essa fonte importante que é o primeiro dos reis. Terando um viés messiânico da cultura portuguesa, outras aproximações de teor cripto-salomônico conduzem ao reconhecimento do reino restaurado como mais mais uma vontade assim como foi o desejo de Deus que Davi se tornasse rei dos judeus e que seu filho Salomão construísse o templo. As qualidades tanto de D. João IV, o fundador, quanto as de D. Pedro, seu continuador, são associadas às de Davi e Salomão. Conhecido como o pacífico por ter conquistado a paz com a Espanha, D. Pedro II incorpora o perfil de salvação que se regozija com a paz da divosa possibilitada por Deus. E é Salomão quem fala Agora, porém, o Senhor deu-me paz de todos os lados. Não há mais inimigos nem calamidades. Por isso, penso em edificar um templo em nome do Senhor meu Deus. Primeiro livro dos reis, capítulo 6, versículo 21. Monarcas contemporâneos o próprio Luís XIV regozijavam-se ao ser comparados e retratados como apólogos. Por que, num reino eminentemente religioso, Pedro não se orgulharia de ser reconhecido como um Salomão? Falando de um mundo que é concebido como um organismo harmonioso e hierárquico, qual analogias e correspondências serviam como chaves para o vislumbre da presença divina em todas as coisas do universo. Pelo seu detalhamento descritivo, o primeiro livro dos reis é, desde o início, uma fonte sagrada de inspiração para os construtores dos templos cristãos, levando-se em conta todos os santuários do Antiguação do Testamento, desde a Arca da Santa Aliança, foram edificados segundo a orientação de Deus. Nos manuscritos das corporações de Evaz, o Templo de Jerusalém é frequentemente citado como um modelo de simbolismo geométrico, como fonte de inspiração das boas medidas necessárias à confecção dos bons objetos. Por serem inspiradas pelo Criador, tratam-se de medidas divinas. Sob essa perspectiva, é relevante lembrar que o ritual da consagração das igrejas estabelece constante paralelismo entre o Templo Cristão e o de Salão. As primeiras menções que se conhecem sobre as colunas torças datam do século VIII da Era Cristã. Elas constam no Liber Pontificalis, livro de biografias dos papas desde São Pedro até o São Pedro. Talvez seja a fonte primária mais antiga a oferecer informações sobre este elemento que posteriormente se tornará a expressão do dinamismo barroquial. Segundo o teólogo beneditino Henri Leclerc, as colunas torças têm uma origem antiga, possivelmente helenística, e já aparecem compondo a iconostase da Basílica Constantina de São Pedro. A construção da nova basílica a partir de 1506, as delas foram conservadas, sendo distribuídas em diversos pontos do novo templo. Expostas nos quatro bináculos da cúpula, na Capela do Santíssimo, Sacramento, e na Capela da Piedade. E aqui eu trago esse esquema que é uma reconstrução possível feita por um arqueólogo no início do século XX da base da Constantina de Roma. A iconostase, hoje presente nas igrejas ortodoxas, igrejas do cristianismo oriental, é uma espécie de dispositivo que protege o lugar do santo dos santos, protege o altar principal. E é sobre essas iconostases orientais que são colocadas os ícones, os famosos ícones, ícones bizantinos, a cultura bizantina traz a melhor tradição. Aqui nós vemos que essa iconostase não fecha exatamente o espaço, mas ela delimita de uma forma simbólica esse lugar onde fica o altar principal, o altar mor. No ocidente, principalmente nas catedrais, existe um correspondente que recebe o nome de judeu e que vai também ter essa mesma função de proteger, de fechar, de ocultar o espaço do santo. Do santo que fica o altar mor. Nos séculos inícios do 16, os que as viram acreditavam que elas foram trazidas do templo de Jerusalém pelo próprio imperador Constantino, passando a ser reverenciadas como relíquias. As análises formais feitas pelo teólogo Bidentino Leclerc indicam a existência de doelos, sendo o da Pira que vocês veem o mais antigo e o melhor acabado artísticamente. Mas não cabe aqui pormenorizar as suas diferenças que muita polêmica gera até hoje. Esta opinião sobre a proveniência hierosolomitana, ou seja, de Jerusalém, das colunas, foram tão fortemente estabelecidas que os vários artistas passaram a reproduzir tais modelos sempre que se representasse ao incluindo o templo de Jerusalém, mas se recuperar um pouco da cor local da terra em que Jesus viveu. A conclusão a que se chega é a de que houve dois tipos de coluna denominadas salomônicas. ambas serviram como inspiração para diferentes grupos de artistas desde a segunda metade do século XIX. A partir de então, as produções gráficas se multiplicam. Novas interpretações surgem e são assimiladas como metonímia do templo de Jerusalém da maneira como a cor se espalhou. Então, nós temos aqui um pormenor de uma tapeçaria em que os cartões foram feitos por Rafael e vocês podem observar que desde o Jean Fouquet, que é um maravilhoso artista francês do início dos séculos, 1915, é uma iluminura de uma obra de um judeu que iniciou a destruição final do templo de Jerusalém no ano 70 da Era Cristã pelo exército romano. Vocês veem que com o Jean Fouquet existe a reprodução do primeiro modelo, do modelo da Capela da Piedade, que é normalmente retomado pelo Rafael nessa tapeçaria, claro, os cartões de Rafael que foram utilizados para a tapeçaria e que também é utilizado por Rubens nessa maravilhosa pinta. O interessante é ver que a propagação da coluna salomônica, ela chega até o século XVIII, evidentemente, e ela está presente no famoso Tratado de Arquitetura do Giovanni Batista Piranesi. O outro modelo da Capela da Piedade aparece em gravuras como essa do Felipe Galli do 166, na direita, a fundo vocês veem a reprodução desse segundo modelo. Aparece também nessa obra, nesse desenho, desse importante mestre Giovanni Batista Montano, que inspirou muito arquitetos italianos do século XVII, como o próprio Bernini, e o próprio Bernini vai utilizar exatamente o modelo da Capela do Santíssimo Sacramento. Temos aqui um pormenor. a chegada da coluna salomônica, do segundo modelo, na França, e temos um teatro efêmero, vejam só a riqueza disso, porque, na verdade, essa peça teatral vai ser encenada nos jardins de Versailles. e na boca de cena nós temos novamente a presença dessa coluna salomônica inquietada, porque as originais tinham o terço inferior reto. E uma comparação interessante entre o arquiteto italiano e o Jean de Potro, que vai ser um importantíssimo famoso, fundamentalista da corte do de 2014, que foi quem elaborou esta gravura. Na passagem do século XVI para o XVII, a cultura salomônica ganhou enorme presença, envolvendo homens de letras, exegetas, teto e até reis. Foi o caso na Espanha onde implicações únicas e místicas do templo hierossalumitano chegaram a entusiasmar o próprio rei Felipe II, que financiou a publicação de uma obra grandiosa intitulada Explanaciones in Ezequiel et Aparatus Urbis a Temple Hierossalumitano, desculpem-me o péssimo latim, e os jesuítas Jerônimo do Prado e Juan Bautista Vilaupan. A obra foi publicada em Roma entre 1995 e 1606. O principal objetivo desta publicação foi fazer a exegese do hermético texto bíblico do profeta Ezequiel sobre o segundo templo de Jerusalém. Isto permitiu aos dois arquitetos a reconstrução arquitetônica do templo salomônico no reino espanhol. E aqui o que vocês veem é a planta baixa deste projeto monumento, onde ali no centro vocês veem a estruturação do templo, que seria o Santo dos Santos. Só para vocês terem uma ideia, a grandeza máxima desse quadrado dá mais de 300 metros, só para vocês terem uma ideia. além também de ser importante que toda a antropologia que está escrita neste projeto está diretamente infiltrada, está diretamente relacionada com conhecimentos de astrologia, conhecimentos de mitologia, diretamente ligada também às questões bíblicas teológicas, como a representação ou a representação das 12 tribos israelitas. Então, tudo aqui que vocês veem através dessa expressão geométrica está baseado numa numerológica e numa geometria sagrada. Na dedicatória de seu Explanaciones, Vilaupando agradece toda a sua formação ao rei, assinalando que, sem o ânimo e a sabedoria, que tornava um somerano semelhante a Salomão, a obra não teria sido realizada. Segundo a visão idealista deste jesuíto, vejam bem, o próprio Vitrúvio, ao escrever o seu tratado, tem tirado no templo de Salomão, a verdadeira fonte da arquitetura clássica, possui evidentemente a prioridade climática que pretendia canonizar a arquitetura clássica, entendendo-a como um código linguístico perfeito, atemporal e inalterável, referendado pela inspiração divina. O Salomonismo, se é que podemos assim, permaneceu pulsante durante todo o século XVII, o que prova a obra de outro espanhol, Frei Juan Ritchi, religioso beneditino, ter um exílio pintor, este erudito escreveu em 1665 o breve tratado de arquitetura acerca da ordem salomônica inteira, dedicado ao papa Alexandre VII. Neste manuscrito, Ritchi propõe a cristianização de todas as ordens arquiteturais, acrescentando duas, entre elas, evidentemente, a salomônica. Para ele, relacionado com a virgem e com o Cristo, a ordem salomônica teria de ser a mais perfeita de todas, pois derivava da própria arquitetura do templo de Jerusalém. Não aceitando a mistura desta ordem com as ordens em defesa de sua integridade, o Frei Belich cria um pedestal, um capitel e uma arquitrave com frisos e corníja que se passem como o fuste da coluna torça exposta no Vaticano atribuída ao templo de Jerusalém. Oferecendo seu manuscrito ao pontífice, Ritchi pretendia que o mesmo ordenasse modificar nada mais nos vejam só do que o tribal daquilo de Bernini, adaptando seus pedestais e entablamentos à nova ordem salomônica íntegra. Resta no terceiro importante fomentador da cultura salomônica ao longo do século XVII. Trata-se igualmente espanhol Juan Caramuel de Locovitz. Juan Caramuel e Locovitz. É uma interciência cosmopolítica que durante uma intensa vida diplomática a serviço da coluna realizou mais 200 escritos. Aqui, o que nos interessa é o seu arquitetura reta e oblíqua considerada e desenhada a partir do Templo de Jerusalém promovida a sua perfeição no Templo e Palácio de São Lourenço perto do Escorial, publicado em 1668. Nesse tratado, apesar de aceitar a ideia de que a arquitetura do Templo Salomão foi perfeita em seu momento histórico por ser inspirada por Deus, não aceita a tese de que suas medidas, ordens e proporções fossem conhecidas pelos gregos e muito menos pelos romanos, não servindo assim como fonte de inspiração para Vitruvio. Para Caramuel, não existe uma arquitetura absoluta, mas sim relativa às contingências históricas. Questionando assim o dogmatismo vitruviano, dando um número de ordens arquitetônicas a 11, aí incluída a ordem tíria ou rossolomitana de Jerusalém, com extravagantes volutas de matriz poligonal e elíptica. Seu pensamento crítico dá provas de um espírito de liberdade genuinamente barroca. Considerações finais. Diante desse cenário intelectual totalmente animado pela questão salomônica, torna-se impossível problematizar o século de Zestano sem se recorrer a esta referência fundamental. A libertação do jugo hispânico tornara-se um feito milagroso, vinculando a nova linhagem a uma ancestralidade sagrada que se confirma com a eleição virgem descendente como guardiã perpétua da coroa restaurada. Nesse processo de recuperação da soberania monárquica, é bom lembrar a natureza perpétua da realeza pela qual a dignitas real sobrevive a própria pessoa física de seu rei. O rei não morre jamais. Para as exéquias de D. João Quarto, o padre Antônio Vieira elaborou um sermão no qual a comparação com o rei Davi é e eu passo a ler um fragmento desse sermão escrito pelo padre Antônio Vieira. Davi se chama el rei D. João nestas palavras que lhe aplicamos. As idades por excelência da música a que ambos estes reis foram porados porventura por serem ambos domadores de feras porventura por ter um e o filho Salomão porventura por prudência pela vigilância pela piedade pela justiça pelos sofrimentos e trabalhos em que ambos foram insígnios porventura finalmente por saberem a juntar a majestade virtudes raras dos reis que Davi foi tão favorecido de Deus grande sentimento tenho de não poder fazer sobre essas idades um particular discurso. Em todas se pareceu o nosso bom rei com Davi. Mas bastava-lhe para ser Davi por antonomasia o desafio e batalha com que ele só se atrevia em campo e vencê-lo. Quem por a desproporção que se via entre Davi e o gigante que era a mesma que se via entre a monarquia de Espanha medida com o reino de Portugal. valorizando como principal mérito de D. João IV o esforço de ter restaurado o reino português Vieira o visionário do quinto império ressalta as qualidades espirituais e guerreiras estimulações que transferem as mais elevadas virtudes do rei de Israel eleito por Deus garantindo-lhe um corpus morale como artifício legitimador da teologia política portuguesa. Caberia a seu filho Pedro o Salomão Lusitano a incumbência de estimular a propagação da forrada de ouro que seu teor cripto-salomônico talvez agora vocês entendam melhor cripto-de obscuro de escondido esse teor salomônico escondido é afirmar nas entrelinhas a sua iconografia adígnitas real que sobrevive a pessoa física de Pedro para além do templo e do espaço trata-se de teologia política manifestada no corpo do templo como reflexo do divino do mundo e do homem lembrando passagens do evangelho que mencionam o corpo como o Espírito Santo ou o templo como o corpo do Cristo sobre o plano cruciforme da igreja doravante em qualquer lugar do mundo onde houver um templo capela ou matriz forrado com o ouro da talha nacional a dignitas real lusitana estará presentificada em conexão com o corpo do próprio Cristo e e andam de mãos dadas lembram-se atualizando o templo do rei Salomão e para além dele a igreja forrada de ouro assume um papel simbólico de manifestar o corpo místico do rei garantindo sua onipresença nos cotidianos religiosos mais presentes do reino a distância entre Lisboa e Vila Rica é de 7.480 quilômetros a engenhosidade dos tempos portugueses destruídos a quem e além mar espalham seus ouros por territórios que um dia formaram o império português muito obrigado muitas as 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 as